Presidente, como eu estava inscrito em um grande expediente e cancelei a minha fala, eu queria acompanhar a fala do nosso companheiro Zé, havia possibilidade, eu estava falando aqui em relação às comissões, coisa rapidinha, é o seguinte, nós reunimos o Boco Arvalidá na semana passada e sugeri a ele se eu poderia estar falando pela comissão, como eu vou falar e o nobre colega, o meu vereador Neto, também vai falar. Tem assim, duas sugestões e caso não concordem ou se concordem, já fica resolvido, nós poderemos estar marcando a reunião com todos os novos colegas para poder definir, né, Presidente? Então seria o seguinte, da minha parte, eu conversei com os novos colegas vereadores e eles concordaram comigo. O que nós queremos é o quê? Vamos falar nessa situação para a coisa deslanchar aqui dentro dessa casa, né? Seria o quê? Que indicaríamos o presidente e um membro da comissão de justiça, legislação e justiça, e indicaríamos o presidente e um membro da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e os novos colegas indicariam um membro para cada comissão dessa e ficariam com o restante das comissões. Essa seria o que eu achei viável. Mas depois disso, nós reunimos de novo. E aí, eu vou passar para o vereador Neto falar o que nós decidimos também. Quer dizer, tem dois caminhos. Através desse aqui que eu passei, indicaríamos o presidente e o vice da comissão de legislação e justiça, e indicaríamos o presidente e um membro da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Vocês indicariam o membro para cada comissão e ficariam com todas as outras comissões. Tá certo? E aí vocês vão ouvir também o que Neto vai falar em relação à nossa proposta. Analisa para a gente já ver qual o caminho mais viável. Tá certo? E agradeço, né, agradeço o nosso companheiro, Zé Boteca, pelas suas colocações aqui. E essa casa sempre vai estar à sua disposição. E foi muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Zé Boteca. 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 Zé Boteca. Obrigado, 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 Zé Boteca.